A novinha me falou que hoje quer ser Pica de quarto que minha pica vai entrar Vai entrar, vai entrar, vai entrar Fica de quarto que minha pica vai entrar Bota a calcinha pro lado Bota a tchereca de fora Que hoje eu vou sarrar A piroca na tá chota Bota a tchereca de fora Bota a tchereca de fora Pra não te sentir ideia Se eu o DJ de... A novinha me falou que hoje quer cê, 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 cê tá no pau Fica de quarto que minha pica vai entrar Vai entrar Que minha pica vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar Fica de quarto que minha pica vai entrar Bota a calcinha pro lado, bota a tchereca de fora Que hoje eu vou sarrar, a piroca na tá chota Bota a tchereca de fora Bota a tchereca de fora É o DJ Caio Dog, é o Caio Dog Que é o Caio Dog, que é o Caio Dog Esse é o DJ de Caio Dog Passa na onde passa, passa na onde passa Caio Dog